O sonho da casa própria no Brasil é considerado uma conquista do trabalhador. Segundo pesquisa recente do IBGE, mais de 45 milhões de domicílios particulares permanentes no país são próprios e a maioria está quitada. No Ceará, os mutuários com imóveis pagos enfrentaram dificuldades para obter a escritura. Para solucionar o problema, o MPF no Estado recorreu à Justiça. Cerca de 70 mil mutuários da Coab, companhia de habitação do Ceará, há décadas enfrentavam um impasse com o governo do Estado, a Caixa Econômica Federal e a empresa gestora de ativos. Mesmo depois da quitação de todas as parcelas dos financiamentos de 25 anos, os mutuários não conseguiam a baixa da hipoteca com a Coab e, por consequência, não recebiam a escritura dos imóveis. A companhia cobrava resíduos contratuais que variavam de 500 a 5 mil reais. A situação gerou protestos e uma mobilização popular coordenada pela Organização Popular Habitacional. O caso só foi solucionado depois que o MPF no Estado instaurou um inquérito civil público. Várias idas à Brasília para negociar com a Ingeia e com a Caixa, e aqui em Fortaleza negociar também com o governo do Estado. A própria Caixa tentou várias vezes reuniões com o governo e não foram realizadas essas reuniões. E nós da Organização Popular resolvemos procurar o Ministério Público Federal para entrar com termos de representação pública quanto ao governo, porque lamentavelmente no Brasil inteiro o único Estado que era cobrado esse resíduo vergonhoso era o nosso. Só em Fortaleza são quase 23 mil mutuários que, além da anulação das dívidas de resíduos, tiveram a isenção de ITBI, IPTU e despesas com cartórios. Nos autos do inquérito, foi firmado um termo de compromisso entre o governo do Ceará, a Caixa e a Ingeia. No documento, as partes se comprometem a emitir e liberar o contrato de compra e venda e a escritura dos imóveis quitados, além de garantir o desmembramento e a liberação de hipoteca e calção. Nós temos efetivamente uma união, uma aliança estratégica que traz um benefício que, ao final, atingirá 48 mil famílias apenas no município de Fortaleza. Nós estamos muito satisfeitos por esse desfecho, que foi saudável para todas as partes. E o que existia ainda de algum entendimento a ser resolvido entre Coab, Caixa Econômica e Ingeia, corre em paralelo nas esferas que devem ser, mas não sem prejudicar de forma alguma o mutuário. Mas a situação não foi resolvida para os 50 mil mutuários da região metropolitana de Fortaleza. Embora tenham sido beneficiados com o fim da cobrança dos resíduos, eles ainda esperam a isenção de ITBI, IPTU e despesas cartoriais para conseguirem as escrituras das casas. Falta o prefeito de Calcaio, doutor Austin, ele entrar com esse propósito também de ninguém pagar mais a transferência, o IPTU e essas outras coisas também, para poder quitar tudo. Porque tem muita gente que não tem condições de quitar a casa. Eu também faço um apelo que todo mundo venha, porque é uma coisa boa para a pessoa. Pelas informações que eu tive, ia custar em torno de uns 3 mil reais só para fazer essa escritura. E agora estou realizando realmente um sonho, não só meu, como da minha família também, que eu estou representando, para poder tirar essa escritura. O Procurador da República ressalta a importância da mobilização dos mutuários e a atuação da Organização Popular Habitacional para assegurar o direito de milhares de famílias, que esperaram quase 30 anos para realizar o sonho da casa própria. Até então era o único estado, segundo se sabe, o único estado que os demais reconheceram e tudo mais, sem maiores percalços. E aqui conosco, a Coab faz liquidação e tudo, então, receio, etc. Mas tudo isso já não mais existe. No Rio de Janeiro existem 15 comunidades quilombolas. Metade fica no litoral e o restante no interior do estado. O Ministério Público Federal trabalha para garantir qualidade de vida e assegurar o direito à terra a uma comunidade quilombola de Petrópolis. Depois da maior tragédia natural que atingiu a região serrana, os descendentes de escravos tiveram que deixar as casas onde moravam. O que não imaginavam é que enfrentariam tantas dificuldades para voltar. Veja na reportagem. É pela estrada de terra que chegamos à comunidade quilombola da Tapera, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O lugar é habitado por descendentes de escravos há mais de 160 anos. Todo mundo é parente. Todo mundo. Isso aqui é meu neto. Todo mundo é parente. A história do lugar começa em 1849, quando o então dono da fazenda Santo Antônio, onde hoje fica o quilombo, teria deixado em testamento parte da terra aos escravos. O documento também libertava os negros da escravidão. Por quase 90 anos, o restante da fazenda Santo Antônio teve vários donos. Atualmente, o proprietário é a Jacareí Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários, que pediu na Justiça a reintegração de posse. A empresa quer também que sejam interrompidas as obras em andamento no local. Numa decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, o óbvio pôde ser dito, que é justamente o fato deles terem direito a poderem viver aqui em condições minimamente dignas de existência. O procurador da República em Metrópolis, Charles Estevam Mota Pessoa, conheceu a comunidade quilombola da Tapera em 2010. Em janeiro do ano seguinte, 2011, aconteceu a tragédia que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. Os 62 moradores daqui tiveram que deixar o local. E até hoje, dois anos e oito meses depois, eles ainda não conseguiram voltar. As 13 famílias que nasceram e cresceram aqui vivem de aluguel social. Benefício concedido pelo governo às vítimas da tragédia. Hoje, elas moram na cidade, longe da terra dos antepassados. Tem esperança que eu venha para cá. Meus filhos, meu gênio, meu neto. O maior desastre natural do país, provocado por fortes chuvas, abriu crateras no leito do rio, destruiu casas e transformou a vida da comunidade. 918 pessoas morreram. Aqui era um rio calmo. Era muito calmo o rio, mas era de nível isso aqui, isso aqui, essa portada aqui, dava nível de lá. Mas com a chuva, tem esse buraco aí todo aí. Vocês tiveram que sair às pressas aqui? Sair às pressas, porque fica meio complicado ficar aqui, né? Bom, acabamos de atravessar o rio e agora estamos chegando aqui à casa do Adão Cassiano, casa que ele morou durante sete anos e só teve que sair daqui por causa da enchente que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. Adão, como é que é para você voltar aqui a essa casa? É muita, torna bastante emoção, muita saudade e ao mesmo tempo é aquela força de alegria de a gente voltar. Porque aqui tudo começou a história da minha, de toda a minha família, todo mundo começava com a casa de pau-pique. Hoje, quem deram, eu tivesse uma casa de pau-pique dessa para viver, eu e minha família. Para as antigas casas, a comunidade não volta mais. Foram condenadas pela defesa civil. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, com base em pedido do NPF, garantiu a retomada das obras de construção das novas casas, de saneamento básico e a instalação da rede de energia elétrica. Os trabalhos tinham sido paralisados no início de agosto por decisão judicial favorável à empresa Jacareí. Por enquanto, das 13 casas prometidas, apenas 9 estão quase prontas. Então é muito importante agora eles perceberem, porque essa luta sempre existiu, sempre aconteceu. Só que antes eles lutavam sozinhos, eles estavam esquecidos. E a grande luta, essa luta na verdade não tem só dois anos e oito meses, essa luta é a vida toda deles. Porque eles resistiram a permanecer aqui sem nada, sem as condições mínimas de existência. E o que fez eles ficarem aqui é essa relação com a terra. E é isso que distingue uma comunidade tradicional de qualquer outra comunidade. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico.mpf.gov.br Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tv.mpf E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri